O crente que olha e tem calos no joelho Não teme mar vermelho, não teme temporal Suas corações são respondidas Com bênçãos em medidas Vindas lá do céu Imagino o apóstolo Pedro aqui e agora Perguntaria a ele o que marcou Em sua vida quando com Jesus andou Certamente me responderia Pois o semáculo morando Jesus se apresentou O Espírito Santo nos batizou Eu me afogo sobre a cabeça de Mateus Eu me afogo sobre a cabeça de Tiago e João Eu me afogo sobre a cabeça de Lucas e Marcos Eu me afogo sobre a cabeça dos demais irmãos Imagino o apóstolo Pedro aqui e agora Perguntaria a ele o que marcou Em sua vida quando com Jesus andou Certamente me responderia Certamente me responderia Foi o semáculo morando Jesus se apresentou Jesus se apresentou O Espírito Santo nos batizou Eu me afogo sobre a cabeça de Deus Eu me afogo sobre a cabeça de Lucas e Marcos Eu me afogo sobre a cabeça de Deus Eu me afogo sobre a cabeça dos demais irmãos Eu me afogo sobre a cabeça de Lucas e Marcos Eu me afogo sobre a cabeça dos demais irmãos Amém.